Começar 98, atenção para a chamada, Paulo Bicos, Sérgio Brito, Charles Gavã, agora para vocês, Franco Melo, Nando Reis, Tony Beloto, Marcelo Krober, Titã do Domingão! Dia 16, Salvador, 17, Aracaju! Quero ser só mais um amigo, e você nunca me viu sozinho, e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer a Deus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais, pra dizer a Deus, pra dizer jamais. As vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim, por que você não vê pra mim? Eu já fiquei tão mal, sozinho, eu já tentei, eu quis te chamar, não dá pra imaginar, Quero ser só mais um amigo, e você nunca me ouviu chorar. Dia 18, Maceió 25, São Paulo Em júri no Central Park, Nova Iorque Titãs Internacional E aí, galera! O disco que vendeu mais de um milhão e meio de cópias Marcando 97 Paulão, 97 é um ano super importante na história que dá, né, meu? Eu desejo um ano de 98 como foi esse nosso de 97 Aproveitamos, né, pra desejar nos dos titãs, aos políticos Que eles tenham em 98 o dobro do que eles nos deram em 97, não é isso? É, o triplo, né? O triplo também Maravilha! Marcelão, você acha que o Brasil ganha a Copa de qualquer maneira ou não é bem assim? Quando vai muito favorito demais é perigoso? Não é bem assim, não dá, não tem ninguém perto do Brasil, o Brasil vai ganhar com folga Não se preocupa com certa imaturidade, vai ser esse episódio agora de... Os caras invadiam, obrigar o outro a cortar o cabelo E parei eu conheço vocês, um dos segredos da galera toda Um dos segredos de vocês é que cada um respeitou a individualidade do outro Seja no melhor, na maioria de se vestir, nem nos velhos tempos Esse é um segredo Essa noite passada eu tinha pensado em cortar o cabelo do branco também Só que falta ver o branco também? Não é mais, é A coisa da seleção foi uma brincadeira meio esquisita Agora os caras jogam muito Eu acho que não tem chance de... Só se usar galo pisar muito na bola Eu acho que a gente vai ser campeão fácil Muito bem Serjão, e essa coisa de uma banda como a de vocês Que tem os velhos fãs dos velhos tempos E agora um novo tipo de público Que aqui você viu Tem todas as classes, todas as idades Esse tipo de coisa Mesmo pra vocês que já estão acostumados nessa longa estrada da vida Consegue mexer com a sensibilidade ou não? Consegue Pra gente é assim emocionante esse negócio da comunhão com o povo brasileiro Que é um povo maravilhoso Se você vê criança gostando, se identificando com o seu trabalho Gente mais velha que nós E a pessoal da nossa faixa etária também Então isso é uma coisa muito gratificante Acho que é a melhor parte da história Nando e Sérgio Brito Nando, você acha que nós vamos ter aqui no Brasil já a partir desse ano? Menos preconceito em todos os sentidos Até na própria mídia Que de repente só toca um tipo de música Eu espero que sim Na verdade esse é um dos problemas que tem Esses veículos de comunicação Como o rádio Na verdade massificam e são preconceituosos E onde eles impedem que o manifesto se expresse A grande riqueza que há tanto na musicalidade como na cultura brasileira E tem espaço pra todo mundo O sertanejo, o pagode, o rock, o romântico Agora na verdade eu sinto parte dessas próprias figuras Eu acho que sim O preconceito na verdade é aquilo que impede Que as pessoas tenham acesso e contato E conheçam Então fica essa coisa das ondas A lambada Quem se lembra da lambada? Eu espero que você se lembre da lambada Olha aí galera Pra bom entendedor O risco quer dizer Francisco Franco E essa coisa de Explicar o titãs Ficou todo mundo dando um certo tempo A banda de elite As próprias outras pessoas que não vocês Ficam interessadas em colocar Sabe? Uma coisa de elite Exato e que conta os princípios de vocês todos É, eu acho que na verdade a gente Desde o começo A gente sempre quis se manifestar pra todo mundo Pra todo mundo conhecer esse nosso trabalho Então desde o início até A gente se conhece há muitos anos Você lembra como a gente Sempre quis fazer programas de televisão Tocar em rádio Se comunicar com um pouco Eu acho que a gente é uma banda popular Então o nosso interesse é esse A gente não tem nada de elitista Muito pelo contrário Aliás se a justiça seja feita Aqui o Charles que não me deixa mentir Ao contrário de uma grande maioria de artistas Que quando começa a carreira Essa maioria quando começa a carreira Vai em todos os programas de televisão E depois quando o sucesso chega Começa a fazer diferenciação Quando há sucesso A montanha russa desce e corre atrás Eu estou falando inclusive que eu sempre Foi muito beneficiado Seja no rádio Seja na televisão E aqui na Globo Por eles Mas eu falo em nome de outras pessoas E eles sabem o que eu estou falando Por isso que essa é uma coisa Vocês sempre foram incoerentes A gente sempre foi Eu vou adicionar o que você está falando A gente veio no seu programa Muito antes de você estar aqui na Rede Globo Você recebeu a gente sempre E teve momentos que toda banda de pessoas Precisa de uma força Na nossa carreira A gente precisou em um momento E o Faustão foi uma das pessoas Que abriu os braços Esse é o meu amigo Esse é o Glorioso Charles O que é isso? Se não me der sem vergonha Vou me derrubar aqui Joga no primeiro programa de do ano Eu tenho uma pilha de carinha Eu vou pagar Não posso perder o problema É a razão, hein? O esse Charles não Acabaram de assistir A pegadinha do Charles E o meu? E o livro do Bellini? Explica que é que eu acho que Eu acho que eu estou achando De ser feito um livro Sobre o literal do Luiz Bellini Capitão da Copa de 58 Não, não, não O Bellini é um personagem É um detetive É paulistano E esse Eu estou lançando um livro Que se chama Bellini e o Demônio É uma aventura policial Que passa em São Paulo No Rio Vai sair um filme também, não? Vai sair um filme E teria mais jeito Para fazer o personagem O demônio? O demônio? Aqui, se você tivesse que contratar Essas feras todas de Hollywood Eu ficava em dúvida Entre o Branco e o Paulo É o páreo duro Atenção, você Votos para o Branco E para o Paulo Para ver quem pode sair E personagem principal Protagonista Do filme Bellini e o Demônio Votos para o Capeta Branco Votos para o Capeta Paulo Micros Brincadeira, eu me deixo Levei Eu rei no inferno Então vou infernizar tua vida Nada melhor do que agora Para você De todas as idades Como nós já dissemos aqui Com esse disco acústico A garotada de hoje Voltou, ela passou a conhecer melhor ainda A titãs E a galera do passado Matou saudade Por isso Nada melhor agora Do que No primeiro domingão De 98 Um super Pupurri de sucesso Pupurri não Porque depois do revião Os caras bebem Eu falo Um puta porra De sucesso Do titãs do domingão Há um livro aqui Aqui Bellini e o Demônio Tony Bellotto O marido da dona Maru O pai do Antônio João O marido da dona Maru 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 Eu me chamo com a cor me levantar Céu de mim, tô dando perdão Chorei, meu pai, que se voa só Todo meu amor, esse mês se morre E margem, agora é só você Então não vai acessar E ela vai me fazer sofrer Margem, a vida é pra valer Eu fiz o melhor E o seu destino eu sei Viva O maior coral do Brasil Reviver os sucessos do Titã, Franco Olhei até ficar cansado Onde vem os meus olhos no espelho Eu chorei com o tempo Despedaçados das flores que estão no ventre Os punhos e os puxos cortados E o resto do meu corpo inteiro Atores Correndo o telhado embaixo do meu cabeceiro Atores Por todos os lados As flores tem tudo que eu vejo Atores Vai curar essas máximas E o seu brindos de Bahia As flores tem cheio de morte Atua e fechai seus cortes Vitores 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 Incendiado, Lúbiga! A vida é cruel, homem que mata, e a vida ainda é selvagem Oh, homem que mata, e a vida ainda é selvagem Oh, eu me perdi, na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Desde os primórdios até hoje em dia O homem da paz, o que mata com paz Eu não trabalhava, mas sabia O homem criava e também destruía Homem que mata, e a vida ainda é selvagem Oh, homem que mata, e a vida ainda é selvagem Oh, eu me perdi, na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi O sucesso do Titã do Domingão Começando em 98, agitando a galera Lembrando pra contratar o show dos Titãs 011-883-0505 011-883-0505 Obrigado, garoto! Marcelo Proverton e Melodo, Dando Reis Franco Melo, Charles Raven Sérgio Brito e Paulo Viglo